Além de como votam os brasileiros, a gente também presta atenção naqueles que não votam. O índice de abstenção eleitoral tem crescido nas regiões que concentram os maiores colégios eleitorais do país. Yuri Pitta vem aqui para o nosso telão para mostrar exatamente um retrospecto das últimas eleições, olhando para esse ponto a abstenção, Yuri. É isso, Márcio. A gente fez uma linha do tempo aqui por cores das últimas quatro eleições presidenciais. 2006, 2010, 2014, 2018. O azul, 2006, 2010 laranja, 2014 o roxo e 2018 o verde, para a gente ficar bem diferenciado. E em ordem de grandeza das regiões, ou seja... Dos colégios eleitorais. Exato. Sudeste, onde concentra mais de 40% dos eleitores do Brasil. Quem assiste aqui, acompanha a gente na CNN, está cansado de saber. A gente vê que tem um crescendo aqui da abstenção. É importante lembrar também, Márcio, que tem ocorrido na última década o processo de biometria e de realistamento que o TSE faz para atualizar a sua base e ter a base mais limpa. E, naturalmente, por ser a região mais populosa, é um processo que leva mais tempo. Então, muito dessa abstenção, a que mais alta na região sudeste, em comparação com as outras, em parte é fruto desse cadastro que ainda precisa ser atualizado. E as pessoas se abstêm porque acham que não vão poder votar? Não, não. Na verdade, é porque às vezes são pessoas que até não existem mais, que já morreram, mas que ainda constam ali no cadastro do TSE. Não é uma atualização automática nesses casos. Mas existe, na verdade, e aí é importante até, bem lembrado, a gente já dá o serviço aqui. Quem não fez a biometria, seja porque na época da pandemia isso não foi feito, etc., pode votar normalmente com seu título de eleitor. Para dar um exemplo concreto, que estou atestando a verdade. Eu não tenho a biometria feita ainda, mas eu posso votar. Inclusive, mudei o domicílio eleitoral, tudo certo, regular, posso votar. Não é obrigatório ter a biometria para votar. Mas o que a gente vê no Sudeste é impressionante, né? Exato. Sai de 15% em 2006. Pouco mais de 15% em 2016 para mais de 20%. Lembrando que na última eleição presidencial, 2018, a taxa de abstenção passou dos 20%. No Brasil? No Brasil todo. Foi a segunda maior da série histórica que a gente tem aí das últimas eleições, a exceção de 98%, que foi um pico ali de mais de 21% de abstenção. Aí, seguindo aqui para a região Nordeste, a gente vê que tem uma razoável estabilidade. Tinha passado dos 20% em 2010, ficou ali por volta dos 20% e agora já abaixou de novo, mais próximo desse patamar que havia sido registrado em 2006. Região Sul, terceira maior região do país, a gente vê também um certo crescimento, mas ainda abaixo dos 20%. E aí, região Norte e região Centro-Oeste, que estão nessa faixa dos 20% de abstenção, mas são duas regiões que têm menor peso eleitoral, a gente está falando mais ou menos 7%, 8% cada uma. A região Sul tem quase a soma dessas duas regiões, Norte e Centro-Oeste. É que na média, dando um resumão aqui, é quase 20% dos eleitores que não compareceram na última eleição presidencial de 2018. E é exatamente isso. E eu não sei se a gente pode botar agora de novo o Filipe Moro Brasil e a Thais Arbex, para trazerem exatamente essa visão. A gente sabe que Lula está muito preocupado com essa abstenção, né, Filipe? É bastante preocupado, em razão desse histórico de a população de baixa renda, de baixa escolaridade, ter a maior taxa de abstenção. Agora que eu estou sabendo que fica em torno dos 20%, me parece aquelas festas, né, de aniversário, de casamento, que os cerimonialistas dizem, olha, conta com 20% de abstenção. Parece que a eleição é a mesma coisa no Brasil. Então há esse movimento da campanha do PT nessa última semana para evitar a abstenção. O Lula tem dado um discurso de que quem não vota não tem autoridade moral para cobrar. Eu, ironicamente, até pensei que bom que pelo menos quem vota tem autoridade moral para cobrar, porque ele não gosta muito quando se cobra dele, não. E há um histórico aí de atitudes, o financiamento de blogs que o José Serra chamava de blogs sujos, que faziam lista negra, daqueles jornalistas que apontavam os elementos negativos nos governos do PT. Ele pediu que se tirasse praticamente o emprego de uma analista de um banco, que fez uma previsão que era negativa sobre o cenário econômico no governo de Dilma Rousseff. Mas ele está tendo esse discurso para evitar perder eleitorado nesse momento. Jair Bolsonaro torce, evidentemente, para que o eleitor do Lula não vá votar no dia, para que haja o voto envergonhado nessas pesquisas. Quer dizer que não tenha sido captado um voto favorável a ele. Essa pesquisa Atlas é mais positiva dentro das atuais circunstâncias para o Bolsonaro, porque as outras mostram uma vantagem maior do Lula. nessa da Atlas, Ciro Gomes e Simone Tebet aparecem mais desidratados, com Jair Bolsonaro mais próximo do Lula. Então, se cria uma expectativa de que, eventualmente, pode ter uma migração de votos para o Bolsonaro também. Vamos ver se isso vai acontecer, mas não é a tendência que está sendo apontada pela maioria dos institutos. E o Jair Bolsonaro conta também que não haja uma migração de voto útil para o Lula, evidentemente. Mesmo que fique com o Ciro e com a Simone Tebet, é melhor para ele, para prorrogar a eleição para o segundo turno. Tá aí, sobre a abstenção, a gente consegue ter alguma informação de como o TSE pode tentar trazer esse eleitor de volta? 20% é uma taxa bastante elevada num país onde o voto é obrigatório. Márcio, desde o início do ano, o TSE tem feito uma série de campanhas para atrair esse eleitor. No começo do ano, inclusive, foi divulgado um dado de que, muito possivelmente, a gente teria uma eleição com a menor participação de jovens nesse pleito de 2022. Recentemente, você lembra, a gente trouxe aqui aquela pesquisa mostrando que esse número mudou e que teremos a maior participação de jovens, aqueles que não são obrigados a votar de 16 a 17 anos no pleito deste ano. Então, há um movimento, sim, da justiça eleitoral, mas ontem a gente dizia aqui que havia um movimento desses artistas que apoiam Lula, também lançando nas redes sociais, vídeos para chamar a população a ir às urnas no domingo. Um desses vídeos já foi publicado e vai nessa toada, dizendo que cada voto importa, que não adianta não votar agora e depois reclamar. Então, artistas famosos chamando o eleitor a ir às urnas. Qual que é o foco dessa campanha, principalmente? Os jovens, a população de baixa renda e os idosos. Os idosos com mais de 70 anos que também não são obrigados a votar. Então, há, sim, uma ofensiva para tentar diminuir a abstenção neste domingo nas urnas. Márcio. Obrigado, Thais. A grande questão, e eu não sei se Lavareda ou Renato podem nos explicar isso, o que leva tantos eleitores a não irem votar? As pesquisas trazem essa explicação. Você não votou em 2018. Por que você não votou em 2018? Tem essa resposta? Ô, Márcio, dado que o voto é obrigatório no Brasil, as pesquisas têm muita dificuldade para captar esse eleitor que não vai votar. Por exemplo, o Instituto FSB pergunta regularmente, todas as semanas perguntam. O senhor, a senhora vai votar no dia 2 de outubro? 95% dizem que sim, mas não vão. Esse é o eleitor envergonhado. Ele tem vergonha de dizer que não vai votar. Exato, uma parte dele tem essa vergonha. A abstenção começou muito baixo na primeira eleição da Nova República, em 1989, ficou em torno de 12%. A eleição primeira, depois de muito tempo do regime autoritário, todo mundo queria votar, foi subindo, como foi mostrado há pouco no gráfico, e chegou a 20% em 2018. Quando nós falamos 20%, é um número grande, mas é melhor traduzir isso em números absolutos. Nós estamos falando de cerca de 30 milhões de eleitores que não participaram efetivamente. Somando-se aos 10 milhões, um pouco mais, 10 milhões e 300, se a memória não me trai, de brancos e nulos, você tem 40 milhões de brasileiros que não participaram da escolha. E esse conjunto é maior do que a votação do segundo colocado, Fernando Haddad, na eleição do primeiro turno de 2018. Por que as pessoas não votam? Em todo o mundo, a abstenção se concentra mais exatamente como foi descrito aqui, entre os jovens, sobretudo, e entre as pessoas de menor renda e menor escolaridade, porque o grau de interesse sobre política nessa camada é menor e o custo de participação no ar de votar é maior. Você imagina o quanto custa eventualmente um deslocamento de transporte público, etc. até a vestimenta no interior do Nordeste para comparecer a uma oportunidade que socialmente há muita visibilidade das pessoas. Então, é um custo elevado e faz todo sentido essa campanha para promover a participação do eleitorado na votação. Uma maior abstenção, por óbvio, vai prejudicar o ex-presidente Lula. Uma menor abstenção o beneficiará. Mas posso explorar aqui, professor Lavareda? Professor, mas o senhor acha que nessa campanha, com essa polarização acerrada, diminui essa abstenção? Eu quero crer que a elevada taxa de interesse nessa eleição, que decorre disso que você colocou, a polarização que, por sua vez, decorre desses dois protagonistas, assim, dois titãs se enfrentando, tudo isso aquecendo muito a cena política, com essa taxa de interesse mais elevada, as pessoas enfrentam seus custos de participação e, como tal, comparecem. Eu acredito, e mais esse esforço que a campanha do Lula tem feito, também o Tribunal Superior Eleitoral tem feito uma campanha louvável, sistemática, nessa direção. É muito importante que os brasileiros votem esse ano, seja em que candidatos forem. Eu tinha um receio contrário. Eu tinha um receio de que o aumento da violência pudesse tirar as pessoas de votar. Mas o que eu estou vendo agora, conversando com muita gente, na verdade, é uma vontade das pessoas de irem votar no primeiro turno para acabar logo. Uma pesquisa nossa deu 70% para acabar logo com a eleição. Uma pesquisa nossa, Raquel, 70%. Porque a campanha está muito agressiva, muito polarizada. 70% das pessoas disseram que gostariam, independentemente do seu candidato, que a eleição fosse liquidada logo nessa... Acabasse de uma vez. Eu acho que vem desse clima. Mas é importante a sua visão, Renato. Tem uma... A gente fez alguns estudos sobre o histórico de abstenção, não de agora, mas as pessoas que já se abstiveram em outros processos eleitorais. E conversa muito com o que o professor Lavareda falou, em especial naquela sua lógica do investimento. Então, o custo tem a ver com a relação custo-benefício. O quanto que essas pessoas passam a acreditar que o voto dela pode fazer diferença. Quando você tem esse grau de polarização, com o incumbente concorrendo com o ex-presidente da República, tem menos a ver com polarização. Tem mais a ver com eu ter o que comparar. Minha vida está melhor hoje ou está melhor amanhã? Está melhor amanhã. E quem tem mais condições de, principalmente... Minha vida é melhor hoje do que era antes, mas a principal pergunta é quem tem condições de fazer a minha vida ser melhor amanhã? Isso dá um grau de certeza, de já foi testado, que leva a um processo maior de comparecimento. Por outro lado, o que a gente tem? Os jovens não têm esse histórico todo da política. Então, esses jovens que acabaram de tirar o seu título não votaram na última eleição presidencial. Eles não têm esse tipo de entendimento final sobre o que é a política. De um lado, o custo da população de baixa renda, como disse o professor, é um outro fator que custa. De deslocamento. De deslocamento, de poder sair de casa, de não ter onde deixar os filhos, uma série de dificuldades que já são cotidianas para a vida. Na prática, você quer me perguntar, Renato, muitas trabalham, o que continuam, para o mais referido. Eu vou falar um negócio aqui, que eu tenho certeza que depois vão me xingar, mas é da vida, eu estou acostumado. Para mim, a abstinência tem mais a ver se vai chover ou não vai chover do que a violência política. Se chover em regiões eleitorais com baixa renda, a chance disso impactar do que as pessoas estão com medo de votar, eu estou com medo. O cara é infinitamente maior, que não é diferente do que uma série assim, você faz a mesma promoção no dia primeiro de um mês no supermercado, que fez sol. No dia primeiro do mês seguinte, exatamente a mesma promoção, que choveu, é 34% menor as vendas. Com a mesma promoção, com os mesmos valores, no mesmo dia. Só que um dia choveu e outro dia não choveu.